Caralho, reboca aqui Olha, os meninos, reboa Vai rebocar, olha o tamanhozinho Olha que aquele barco é grande, olha o tamanhozinho que ele fica do lado desse Olha, 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 olha Ok, ok Vamos lá. Foi só um barco, só que vai puxar ele e atacar. Achei que era os dois. Andando junto, ó. Andando junto, ó. Andando junto, ó. Vamos lá. Estou preparando para atracar o bicho lá. Nós já entramos dentro do neto. Se o Brasil tivesse uma estrutura de portas. Vem, vem, vem tudo de navio. Tem outro jeito, né? Vou no navio. Olha os bichão aí. Só no navio grande. Olha o Fujitrans ali. Esse navio aqui eu sempre via ele lá em Sendai. Acho que é esse daqui. Se eu não vier. Olha esse, olha aquele plano. Aquele ali, olha, que é passageiro. Da hora, olha o bichão acompanhando. Esse aqui vai encostar ali, olha. Do lado aqui, na frente daquele branco ali. Acho que vai aquele traguirinho. Está virando para lá. Está virando para lá. Vai encostar ali, olha. Vai encostar ali, olha o bicho lá.